Johan Christian Poggendorf Johan Christian Poggendorf nasceu em 29 de dezembro de 1796, em Hamburgo, na província de Hanover, e faleceu em 24 de janeiro de 1877, em Berlim, no estado de Brandenburg. Nessa época, a Alemanha ainda era uma organização federada de 39 estados que formava a Confederação Germânica, e seu processo de unificação foi uma consequência dos movimentos liberais, sobretudo nacionalistas, que ocorreram na Europa no século XIX e que, por sua vez, são o desdobramento da Revolução Francesa de 1789. Só em 18 de janeiro de 1871, a Alemanha se torna oficialmente um estado-nação unificado, sob a organização do primeiro-ministro da Prússia, Otto von Bismarck. Se formava então o segundo Reich da Alemanha, ou o Império Alemão, que apresentava um crescente desenvolvimento bélico e econômico. Mas não eram só as revoluções liberais que sacudiam o mundo na virada do século XVIII para o XIX. A Revolução Industrial alterava profundamente o mundo até então predominantemente agrário, de forma irreversível. A economia, a sociedade, a política, a urbanização, o desenvolvimento tecnológico eram muitos dos aspectos impactados pela invenção das máquinas a vapor presentes nas fábricas, mas também nos meios de transporte e de comunicação, por exemplo. Só para ilustrar, aqui estão alguns exemplos que mudaram o cotidiano das populações durante o período da vida de Poggendorf. Clorofórmio, 1831 Revolver, 1835 Fogão a gás, 1837 Código Morse, 1838 Bicicleta, 1839 Invenção do elevador por Alexander Mills, 1852 Refrigeração para a produção industrial de gelo, 1860 Metralhadora, 1862 Primeira lei de Mendel Partículas de registrariedade Dinamite por Alfred Nobel, 1866 Tabela periódica dos elementos químicos, 1869 Telefone inventado por Alfred Graham Bell Motor à explosão, 1876 O desenvolvimento da eletricidade dos derivados do petróleo deram origem a novos campos de exploração industrial como as indústrias químicas, novos ramos metalúrgicos, como os de alumínio, do níquel, do cobre e dos ácidos especiais Além dos desenvolvimentos em áreas com a microbiologia, bacteriologia e bioquímica Com efeitos sobre a produção e conservação de alimentos Na farmacologia, medicina, higiene e profilaxia Com um impacto decisivo sobre o controle das doenças, a natalidade e o prolongamento da vida No campo científico, Pogendorf foi contemporâneo de Darwin, Lamarck, Pasteur, Faraday, Dalton, Jowley, Lord Kelvin, Rudolf Clausius, George Onn, Orsted, Ampère, Maxwell, entre outros Pogendorf, que trabalhou na juventude como assistente de farmacêutico, ingressou na Universidade de Humboldt em 1820 Mesmo ano em que construiu o primeiro amperímetro útil Apenas três anos depois, tornou-se observador meteorológico da Academia de Ciências O convívio intenso de Pogendorf com o meio científico resultou na produção de um dicionário contendo as comunicações das vidas e trabalhos dos cientistas das ciências exatas Como matemáticos, astrônomos, físicos e químicos, de todos os países e períodos Para cada cientista, há uma breve biografia Os dois primeiros volumes foram publicados em 1863 Um terceiro volume apareceu após sua morte, em 1898 Cobrindo o período de 1858 a 1883 E um quarto volume em 1904, abrangendo o início do século XX Depois, outros pesquisadores deram continuidade à publicação de mais volumes Já passando a obra completa de 20 mil páginas sobre 29 mil cientistas Em 1826, Pogendorf desenvolveu o galvanômetro de espelho Um dispositivo para detecção de correntes elétricas Em 1850, ele descreveu a ilusão de Pogendorf A balança de Pogendorf é um instrumento mecânico Que é utilizado para discutir principalmente o conceito de força E como esse conceito de força está relacionado com as coisas mecânicas do dia a dia Quando Pogendorf construiu a balança e pediu-se sobre ela Ele colocou uma máquina de Etiwood Ou seja, uma rodada com dois pesos Presos por uma corda De um lado, quando do outro lado, um peso Capaz de compensar esses dois Mas com este e este Tendo valores diferentes Para que a máquina de Etiwood possa entrar em movimento Quando liberada Ele prende O mais pesado dos dois Uma corda, uma linha E em algum momento ele vai e corta essa linha E observa o que acontece com os braços da balança Se esse lado e aquele vão permanecer em equilíbrio Já que o peso total aqui não é igual ao peso lá Se esse lado vai descer Ou se esse lado vai subir E notavelmente O que acontece Como pode ser visto no vídeo É que este lado sobe E este lado decadece Ou seja Este lado fica mais leve do que o outro Quando a máquina de Etiwood entra em movimento Esse é o fenômeno Que vai fundamentar a discussão mecânica do conceito de força O que aconteceu com as coisas aplicadas Particularmente com o peso dos objetos Quando a máquina de Etiwood começa a se movimentar Enesmar No seu livro clássico A ciência da mecânica Já discute esse experimento E mostra que O peso efetivo deste lado É reduzido por uma certa fração Graças à aceleração Que os objetos da máquina de Etiwood recebem E consequentemente ele explica Considerando exclusivamente A aplicação das leis de Mil Uma outra maneira de viver Uma outra maneira de viver esse problema É considerar as famosas forças virtuais Ou forças fictícias As forças que só aparecem em sistemas de referência Acelerados Se você colocar um observador Preso ao sistema Esse observador vai medir uma força Devido a essa aceleração Que poderá justificar A redução do peso desse lado E consequentemente Que o lado direito Pensa Enquanto o lado esquerdo Suba Quando o experimento é realizado Que quando se coloca em movimento Uma parte dele Composta por uma máquina de Etiwood Ele tem um comportamento Não intuitivo Contraintuitivo Saindo do equilíbrio ecrânico geral Já que O peso efetivo Do lado onde é a máquina de Etiwood É menor Durante esse fenômeno Do que o peso efetivo Do outro lado O peso efetivo Do outro lado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é uma forma importante de fazer os experimentos, uma forma interessante de fazer os experimentos, porque ele permite discutir uma série de aspectos relativos ao que anda livre, a gravidade, aos estilos de referência não inerciais, aos estilos de referência inerciais e às leis de Newton, e, consequentemente, nesse contexto, ao próprio significado da ideia de força. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL